o carnaval tá chegando olha a movimentação aqui atrás perceberam né portela escola de samba escola de samba de madureira hoje nós viemos para o ensaio técnico aqui na marquês da sapucaí para assistir portela que começa a 10 horas da noite e salgueiro oito e meia da noite então são sete horas e sete horas começou a concentração da portela eu nunca vim um ensaio técnico aqui na marquês da sapucaí nunca vim na sapucaí no carnaval olha só isso gente a carioca que nunca veio e hoje eu vou fazer um vlog para vocês já que será minha primeira vez eu já vi ó caraca já tô aqui de azuzinho ché de azuzinho hoje a gente vai comemorar aí a portela porque o portela que eu acho que aconteceu eu acredito aqui está a concentração da portela que vai desfilar dez horas da noite a concentração é agora em sete horas escolhemos o setor 9 que é o setor do meio porque o início gente tá muito cheio vou mostrar aqui para vocês aqui ó é o segundo recuo da bateria aí olha lá na volta começou agora o salgueiro oito e meia olhem os fogos lá tá muito cheio então nós preferimos ficar aqui no setor 9 e nós acabamos de conversar com o portelense que é da nossa escola de samba ele estava explicando para gente que o meio aqui é melhor porque a gente consegue ver bem a evolução da escola de samba como eu falei para vocês eu nunca vi então não tenho nenhuma experiência mas ele passou essas informações pra gente que a gente está muito próximo ali do recuo é da primeira bateria e antigamente tinham três ensaios técnicos aqui na marquês da sapucaí agora só tem um cada escola só tem um então hoje é o salgueiro da portela é o único né o primeiro e único do ano de dois mil e três e semana que vem não daqui a duas semanas conversa oficialmente o carnaval começar a no chão de linha ao chão é o que é a comissão de frese caraca gente é muito lindo eu tô toda arrepiada nem é minha escola de samba e aí o que é interessante é ali vai ter um abriar e aí eles colocam o tipo alto dó olha o look dela arrasou Olha só o quadradinho que fizeram ali pra ela Ficou legal Olha só o quadradinho 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 Que lindas Olha, eles estão alinhadinhos aqui Eles estão alinhadinhos aqui Aliados Olha a senhora, beleza Olha a senhora Olha a senhora Olha a bateria Todo no meu cu Olha aquele vestido Olha a senhora Olha a senhora Olha a senhora